O que me prendeu no rap no primeiro momento foi a questão da liberdade, da irreverência, sabe? Dos caras seguirem por uma contramão. Esse é o preço, você vê, tipo, tem, sei lá, comunidades na internet e eu odeio o Emicida, tá ligado? Mas é porque o Emicida é o cara que, tipo, ilustrou que, mano, vocês estavam de braço cruzado até agora. Obrigado.